Vestidos evangélicos primavera-verão a partir de R$ 35,00 atacado. Aqui todos esses modelos são confeccionados no crepinho com estampas florais ideais agora para a estação da primavera-verão. Começando por esse modelo de vestido, apenas R$ 35,00 atacado, que é o vestidinho mais curto. Tem esse vestido, que é uma altura midi, R$ 45,00 atacado. Temos também por R$ 50,00 esse vestido que está lindo, todo grapeado com amarração na cintura. E esses três modelos têm detalhes em elastec, para ajustar bem no corpo. E temos também esse outro modelo, que é o modelo envelope, que está saindo por apenas R$ 55,00 no atacado. E todos os modelos, tem uma grande variedade de estampas, olha só pessoal. Aqui vocês encontram estampas florais nas mais diversas cores. E eles enviam para todo o Brasil a partir de R$ 300,00, inclusive por correio. Ou vocês podem comprar presencialmente aqui na banca, que fica no Shopping Porto Brás, setor laranja de bancas, na banca B117, Bela Lins Modos. Super fácil de localizar. Vocês adentrando o shopping pela Rua Rodrigues dos Santos, é uma das primeiras bancas à sua esquerda. E para mais informações, é só chamar no WhatsApp e já segue eles no Instagram. E para mais informações, é só chamar no WhatsApp e já segue eles no Instagram.